Bom dia, pessoas maravilhosas! Olha o que o amor tá colocando, gente! Enfim, a minha lâmpada que eu ganhei daqui é iluminações. Ele está colocando aí. Vai ficar bonitinho, né, amor? Ela mexe. Ah, deixa eu mostrar outra coisa também. Dá licença, Brasil. Tá desligado aqui, né? Ah, pode ligar. Pode ligar? Gente, enfim... Ah, colocou o ventilador de teto do quarto das meninas! Gente, que dificuldade, ó! E aqui é muito abafado esse quarto, porque ele... Por mais que tenha janela, o vento não vem de lá pra cá. Ele vem do fundo, a corrente de vento. E aqui é muito difícil, esse quarto é muito abafado. E agora temos ventilador de teto no quarto das meninas. Tá feliz, Nicole? E agora tá fresquinho. Aí tá aqui, ó. Esse plizinho, eu vou deixar o link aqui, se eu encontrar. Eu comprei ele no Mercado Livre. Mas, nossa, já quebra o galho, gente. Tô super feliz. As meninas também ficaram. A caminha da Miria tá arrumadinha, porque ela não dormiu aqui. Nem a Pietra dormiu aqui. Só as duas, a Isabela e a Nicole. Porque a Miria tá dodói, né, Miria? Você tá dodói? O que que você tem? Garganta? E você, cachorro? Bom dia, cachorro! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E eu já tô na roupa. Ah! Agora é da pessoa destruída. Eu vou tomar um cachorro. Já arrumei a minha cama. Tô tirando aqui remédio, porque a Miria teve febre a noite toda. Meu cabelo. Ai, cachorro! Ai, cachorro! E essas meias? O que é? Eita! Tá brava? Tá brava por quê? Hein? Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu vou redecorar esse cantinho, vai ficar muito top. E agora tem as luzes. Ai, que aqui a iluminação me deu de presente. Todas as luzinhas assim da minha casa. Amei. E ó, gente, que legal. Clarei aqui em cima. Muito legal. Agora falta vir uma decoração bem legal pra cá e a gente vai pintar, né, amor? Vamos pintar. A realidade que a Globo não mostra. Tá vendo? A realidade. Louça na pia. Não sabia que tinha dormido assim. A gente tava lá em casa. Aí gravei um vídeo pra vocês de conteúdo. Paradinha, né, conversando com vocês. E agora eu estou, voltei pro vlog. Eu vim comprar alguma coisa pra fazer pro almoço. Não tem nada pronto em casa. Eu quero fazer uma massa. Fazer uma massa fresca. Aí eu venho aqui dar uma olhadinha nas massas. Pra ver. Porque aqui não vende comida pronta. Que nem lá o chibato que eu gosto de comprar. Mas aí eu vim, vou ver uma massinha aqui pra fazer pro almoço. Vou mostrar pra vocês. Não sei o que eu levo. Pensei em levar assim, ó. É só eu, você e a Isa. Verdade. Tem de carne, de queijo. De carne? Ai, de carne eu não gosto. Carne ficou aí há mil e ano. Vou levar de queijo. Vou levar um desse aqui, ó. Um ou dois? Aí eu ia comprar um trevado aqui. Daí eu já faço pra janta, né? O que você acha? Mesma coisa, amor. Ou eu faço uma... Ah, acho que eu vou fazer uma lasanha. Pegar uma massa de lasanha lá. Vou pegar aqui uma massinha de lasanha. Que eu vou fazer uma lasanha. Deu vontade de comer uma lasanha. Mas eu vou ter que pegar molho. Porque eu não tenho lá em casa. Deixa eu ver aqui. Lasanha integral. Lasanha... Massa tradicional. Feite bom. Esse aqui, ó. Negocinho que é pouquinho. E eu volto a pouco. Levar essa. R$ 2,59. Vou pegar um molde de tomate. Eu não tenho nem casa. Vou pegar desse aqui. Vou pegar um pouquinho de carne moída. O amor já pegou 500 gramas de mozzarela. Vou pegar carne moída. Eu achei milho. Mas acho que não tá mais na época. Aí tá feio. Ai, tem abacaxi já cortadinho aqui, ó. Melancia. Melancia. As crianças amam melancia. Vou pegar esse aqui, ó. Essa mercadona aqui, ó. R$ 6,7. Gente, que calor. Agora fica uma delícia lá dentro. Eu vou botar a turma que vai ficar no quarto das meninas. É uma delícia. Carinar. Você vai tirar por toda a cidade dela. Gente, tá muito quente. Estamos derretendo. Nem almoçamos ainda. Vou falar a verdade. Nesse calor, eu nem tô fome. Tô tentando tomar uma coisa líquida. Comer fruta, coisa assim. Mas eu vou chegar em casa. Vou fazer uma lasanha. Faz tempo que eu não faço. E é rapidinho. Prático. É isso. Já cheguei, ó. Preparando o meu almoço. Tô colocando a carne aqui pra refogar. Pra fazer o meu molho. Pra me montar a minha lasanha. Já cheguei. Sem conversa. Já arrepiando. Uma lasanha simples. Tem o arroz, feijão pronto. Mas isso eu só vou comer lasanha. E eu dou ela de casa e é assim. Ele sai. De volta já. Ligando as panelas. Agora eu vou refogar essa carne aqui. Tchau. 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 Vamos colocar mais queijo. Espetáculo. Agora eu vou colocar no grill pra dar uma grelhadinha nesse queijo. Derreter. E tá pronta. Deixei bem mergulhada no molho, ó. Pra cozinhar bem essa massinha. E é isso. Aí aqui, ó, coloquei no micro-ondas. Que, na verdade, o meu micro-ondas, ele é, ó. Ele é micro-ondas grill. E eu posso combinar micro-ondas com o grill. Aí eu combino micro-ondas com o grill. Pra poder fazer... Fica adoradinho o queijo. Gente, olha isso aqui. Ficou maravilhosa. Uma delícia. Aproveitei e deu uma beliscadinha ali pra ver se a massa tava cozida, né? Tá maravilhosa. Olha que linda. Vamos almoçar. Que delícia. Quem quer almoçar comigo? Diga eu. Sobremesa maravilhosa. Gente, essa lasanha tava uma delícia, né, more? Uhum. Tá. Amor, cortou melancia. A gente comeu melancia. Tá gostoso, Migue? Tá? Comi. Tá? Tchau. 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 Obrigado.